Rapaz, muito vento aqui em custódia no posto de Silvio Gomes, quando o vento aí está levando uma parte do posto da cobertura, quando tem uma cobertura metada ali no caminhão, muito vento mesmo. E aí, bicho, e o cabo de lixão está ali para arrastar, dois? Amém. Amém. Eita, eita, caiu, 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 caiu. Está ali, está ali, está ali do lado. É ilusão. Ai meu Deus lá tinha olhando. Estou vendo grande eita! Oh grande, Mido! Olha! 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 Olha essa galera! O que mais você pode vir? Rua é doido aí. Rua é doido aí. Olha a situação, olha. O posto de gasolina aqui da rua de casa virou o contrário o telhado dele e caiu em cima da casinha. O contrário, olha.